Na verdade, o nosso policiamento estava fazendo rondas no local e durante esse policiamento eles receberam, foram acionados por um popular que informou ter sido assaltado ali na mediação do velório. Estava acontecendo um velório, a informação que a gente conseguiu apurar é que esse cidadão esteve no velório, estava participando lá, mas que no momento do assalto ele não estava dentro do velório, estava na rua e foi abordado por um elemento armado. Ele, com medo de sofrer, de ter sua vida ceifada ali, por que o elemento está armado, ele entrou em luta corporal com esse elemento, conseguiu tomar a arma do elemento e o elemento fugiu. A guarnição estava passando no local, foi acionada pelo cidadão e conduziu o cidadão até a delegacia, até o hospital, porque ele tinha algumas escoriações, e até a delegacia. Infelizmente o elemento não foi identificado.